Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se você tá precisando comprar chave de Windows ou programas originais, Office e tudo mais, dá uma olhada no link da descrição, gvgmall. Eu vou deixar um cupom de desconto que você pode usar, que é o GDP. É só você clicar, aplicar, que você vai ter 20% ainda de desconto. Quer ver? Ele vai recarregar, olha só, foi pra R$45. E você pode depois clicar pra comprar e pagar com vários meios, tem até mercado pago. Tem tudo isso e eu vou deixar um cupom de desconto, eu já mostrei várias vezes eu usando esse serviço, comprando e ativando o Windows pra vocês. Então assim, vocês não tem o que perder. E graças a essas parcerias que a gente faz, eles ajudam a manter o canal ativo. Mas sem mais delongas, hoje eu vou mostrar pra vocês algo que chegou, que tá aqui. Eu tô com a segunda câmera aqui pra mostrar também, fazer um unboxing. Espero que tenha perdido o meu estilete. Sem mais delongas, eu tava muito ansioso pra isso chegar. Eu comprei lá no site da Speed Cell. É também outra loja que faz várias parcerias com youtubers e colegas também. Eles são muito bons, tem no Instagram. Eu vou linkar o Instagram deles, tá aparecendo aí do lado também pra vocês verem. Pessoal, se vocês precisam de Xiaomi com preço legal, é com eles. Eu comprei esse lá, mas eu também vou deixar a alternativa na descrição se você quiser comprar. Ah, e vou falar em Xiaomi. Nossa, tá difícil de abrir. E por falar em Xiaomi, antes que eu me esqueça, tá com promoção dos AirDots. Eu vou fazer o vídeo dele, já tô até terminando. Lá no site da Amazon também, vou deixar o link na descrição. Se não me engano, tava saindo por R$90,00. Então... E olha só o que temos aqui. Um Mi 9. Tá dando um reflexo um pouquinho. Nossa, mas que caixa bonitona. Tirar isso daqui. Ah, que legal. Vem um cartãozinho deles também, ó. Speed Cell. Capinhas, películas e acessórios. Você pode falar com o Davi, tem o número dele aí, olha. Legal. Cartãozinho bem bacana. Gostei, Davi. Eu negociei direto com ele. Ah, e outra coisa. Fala com eles lá. Ah, eu vi lá o vídeo do Gabriel que eles vão dar um desconto. Vou deixar isso daqui de lado. E vamos ao que interessa. Nossa, essa caixa é muito bonita. Eu já fiz o vídeo do Mi 9 SE, que eu adorei o celular. Eu falei que pelo preço era o melhor que tinha na categoria, né. E vamos ver se dos topos de linha o Mi 9 vai se destacar. A minha versão é de 6 GB com 64 GB de memória, né. 6 GB de RAM. Aqui atrás a gente já tem algumas coisinhas, algumas especificações. Que é um Snapdragon 855, ou seja, um processador bem, bem topo de linha. 48 megapixels de câmera. Quick Charge. E o meu é o preto. E eles vendem aí, pessoal. Com garantia, tudo certinho. É uma loja aqui no Brasil, então isso é bem legal. Olha só, design by Xiaomi. Vou tirar aqui. Uh, rapaz. Olha ele aqui. Mi 9. Cara, bem grandinho. Uh. Nossa. A construção dele é absurda. Eu já esperava isso pra um produto da Xiaomi, né. Vou tirar aqui atrás também. Bandeja pra dois sims, só que infelizmente não tem entrada pra cartão SD. E tá aqui o Xiaomi. Vamos ver se ele tem bateria. Tem bateria sim, tá aqui ligando. Cara, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Um pouquinho abaulado aqui na traseira. Não possui quinas pontiagudas. O acabamento desse celular. Nossa senhora. É impressionante. Você tá doido. Deixando aqui de lado. Temos o carregador Quick Charge de 20 watts. Que tá aqui. Um cabinho USB tipo C. Cabão, né. Bem grande. E só? Acho que só. É. Só. Vamos ver. Aqui o que temos na caixa. Com o que abre aqui. Eu acho legal os horários da Xiaomi. Isso que eles vêm com uma capinha. Os da Samsung começaram a vir a partir da S9 também. Eu acho legal. Ah, a capinha é simples. Pretinha, mas bem bacana. Tá aí. Agora eu vou configurar a minha conta e testar ele. Pessoal, essa é a versão global do aparelho. A pegada dele é muito boa. Ele é um pouco maior que o meu S9. Mas tem uma pegada muito boa. Se eu gostei do Mi 9 SE, imagina isso daqui. Então eu vou deixar ele de lado aqui. Eu vou terminar de configurar. No meu Instagram vocês vão ver um pouco mais sobre isso. Hoje foi só um unboxing mesmo. Primeiras impressões do acabamento e tudo mais. Como sempre eu vou deixar o link da loja, do Instagram, né? Do Davi. Eles mandam pra todo o Brasil. Você pode chamar ele aí até no WhatsApp. Sem problema nenhum. Vou deixar também o link de alternativa. E lembre. Erdotes. Na promoção. Então. E é isso pessoal. Qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre o Xiaomi Mi 9. Coloquem nos comentários pra eu preparar o vídeo. O review dele já já vai sair aí. Então. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o gostei. Não esqueça de se inscrever. E até a próxima.